Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o que é a direita no Brasil. Tem uma coluna de opinião aqui do Bruno Soler, que é um analista de comportamento do eleitor brasileiro com base em Big Data e pesquisa. Eu não sei se esse cara é de esquerda, é de direita, o que ele é, mas o levantamento que ele faz aqui traz algumas informações importantes, mas falta principalmente um ponto que ele falhou em perceber nessa história toda e que é o ponto mais central dela. O movimento de direita justamente surge por quê? Não porque a direita em si está crescendo, mas porque a esquerda está afundando. Os ideais da esquerda, toda a movimentação da esquerda se tornou ineficaz devido à informação descentralizada e distribuída. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, ele começa falando aqui o óbvio que eu já falei aqui também. Durante muito tempo no Brasil, ser de direita era palavrão. Ninguém se assumia de direita, era um absurdo isso, não sei o que lá. Mas em determinado momento, com a queda do governo com a Dilma e os 14 anos de PT no poder e coisa e tal, o pessoal começou a perceber que não é bem assim, que realmente direita existe como um conceito independente da esquerda. E aqui eu já falo pra você um ponto que eu acho central nessa história. Por que durante tanto tempo ser de direita era considerado praticamente um xingamento no Brasil? Ele fala isso aqui, ele fala que durante a eleição lá do Collor, o Collor, o Maluf, o Afif, o Aureliano Chaves, o Caiado, tinham uma enorme eleitorada no Brasil, mas nenhum deles se dizia de direita. Todo mundo se dizia democrata e social-democrata e não sei o que lá. Tinha o pessoal que se declarava de esquerda, que era o Lula, o Brizola, o Mário Covas e o Roberto Freire. E esse outro pessoal, que também seria a direita, acabava não se dizendo de direita. Por que isso? Por que havia essa resistência tão grande? E de fato ele coloca aqui muito em parte devido à resistência natural que havia na população brasileira ao projeto dos militares. Os militares aqui no Brasil não foram um projeto de direita, ao contrário, foram um projeto de centro-esquerda, eu sempre deixo isso claro. Mas a visualização do pessoal aqui colocou esses militares como centro de direita. E aqui ele mostra também um ponto que eu acho que vale a pena considerar nesse aspecto, porque justamente explica por que tanta gente considera os militares ainda de direita, por exemplo. Que é a questão justamente da definição entre direita do ponto de vista econômico e direita do ponto de vista de costumes. O que ele coloca aqui é que por que muita gente considera os militares de direita? Porque do ponto de vista dos costumes, os militares fizeram realmente, tiveram realmente uma política mais à direita. Mas é aquele negócio, a direita em tese ela foca nos costumes e não na economia. A economia tem que ser livre, a economia tem que ser liberal. É aquela velha dicotomia do diagrama de Nola. Você tem do lado o que se chama de a esquerda, um controle muito grande sobre a economia, mas uma liberdade muito grande nos costumes. Isso é como é a esquerda, em boa parte. O governo Lula quer roubar todo o seu dinheiro, que é imposto para tudo e coisa e tal, para ele controlar todo o dinheiro, mas ele não se importa, ou pelo menos ele finge não se importar com os costumes, muito embora o Lula já tenha dado declarações contra banheiro unissex e algumas coisas desse tipo. Em tese, a direita deveria ser o contrário disso, deveria ser um foco nos costumes, então você ter regras rígidas, sociais e coisa e tal, mas ao contrário, na economia ser liberal, ou seja, você ter um estado mínimo, ter uma diminuição do tamanho de estado e coisa e tal. E o que ele coloca aqui, em determinado momento, é justamente que aqui no Brasil, se você olhar para a direita atual no Brasil, você tem uma distinção entre a direita da classe A e B e a direita da classe C, D e E. Qual que é essa distinção? A classe A e B foca muito mais em ter um estado mínimo, ou seja, na verdade, é muito mais libertária do que de direita, enquanto o pessoal das classes C, D e E tendem a ser de direita mais pela questão dos costumes, pela questão da religião, pela questão dos costumes. Então, eles fazem muito mais questão disso, de você manter os costumes rígidos, do que propriamente da parte econômica. E isso é um problema, porque isso acaba se confundindo com algumas outras coisas, se você não se importa muito. E, aliás, você vê muita gente da direita aqui no Brasil pregando o protecionismo, por exemplo, não, não podemos vender as coisas do Brasil e não sei o que lá, temos que proteger a indústria nacional. Esse tipo de coisa não é direita, porque isso daí pressupõe um controle sobre a economia que não deveria haver na direita. É lógico, não preciso explicar para vocês, eu sou um libertário, libertário quer dizer que, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de costumes, a gente prega a não intervenção do governo. Então, eu não tenho problema nenhum, eu acho que todo mundo deveria ter direito a fazer o que quiser. Tem uma frase que o pessoal usa, a gente luta para que casais homossexuais possam defender suas plantações de maconha usando armas, ou seja, desde que você não seja agressivo, esteja só se defendendo, você pode fazer o que você quiser na sua propriedade privada. Enfim, aqui ele coloca esse ponto, ele coloca essa distinção que eu acho que é muito importante. Entre os mais ricos, a pauta econômica é mais importante, enquanto para os eleitores da classe C, o principal debate está mais nos costumes. E esse fenômeno é um fenômeno parecido com o que acontece nos Estados Unidos, em torno dos republicanos. Então, você tem de um lado o pessoal que está mais focado na parte econômica, porque, não que a parte costumes não seja importante, eu acho que a parte costumes é algo importante, é o que faz a nossa cultura particular, mas a verdade é a seguinte, essa é a parte menos complicada, a parte mais complicada é a parte econômica. É isso que a gente tem que lutar para ter uma economia livre, para ter uma economia de mercado, porque, tendo uma economia de mercado, quanto mais você faz, tem relações voluntárias, mais você consegue gerar valor naquela sociedade, e com isso é mais fácil você acertar o outro lado dessa equação, o lado dos costumes. Enfim, ou, se você não preferir também, eu acho que o costume é uma coisa que é pessoal, cada um poderia ter a sua distinção nesse caso. Enfim, o que eles colocam aqui é justamente que Bolsonaro acabou sendo alçado ao pai dessa direita, justamente porque encontraram nela uma identificação, encontraram no Bolsonaro uma identificação. Então, é o cara que está dizendo aqui, o que eu já venho falando há muito tempo, o pessoal acha, a esquerda, muita gente na esquerda, acha que o fenômeno no Brasil é o bolsonarismo, o bolsonarismo que rompeu as coisas do PT e coisa e tal, e na verdade não é isso. O Bolsonaro foi uma consequência do movimento que está acontecendo de forma muito mais orgânica por trás aqui na informação descentralizada e distribuída. Ele é um efeito desse movimento, não é a causa dele. E qual é o problema do bolsonarismo para essa elite aristocrática socialista brasileira? É que o Bolsonaro acabou diminuindo o tamanho do Estado. Com isso, ele pisou no calo de um monte de gente lá, né? E daí o pessoal resolveu que tem que acabar com o Bolsonaro de qualquer jeito, não porque ache que o Bolsonaro tenha feito alguma coisa de errado de verdade, mas simplesmente porque o Estado luta para crescer. Ele não quer nunca diminuir de tamanho. Quem está no Estado ganha com o Estado maior, então eles querem crescer de tamanho. Quem quer um Estado menor é a população, é o povo, né? E não é estranho você ver que justamente é o povo que quer Bolsonaro, que gosta do Bolsonaro, no final das contas, né? Então, nesse ponto ele acerta. A questão não foi o Bolsonaro que criou a direita no Brasil. A direita no Brasil surgiu, Bolsonaro foi o expoente dela que se apresentou. Mas ele fala uma outra coisa aqui que tem um certo erro nessa história. Ele fala aqui, por exemplo, que esse movimento para a direita é mundial. De fato, é. O Vox espanhol, o Milley na Argentina, os democratas suecos, o EFD lá na Alemanha, o Le Pen na França. Um monte de partidos de direita começou a surgir no mundo todo. Mas se você olhar com cuidado esses partidos de direita, tem muita diferença entre eles. Não é como a esquerda, que tem todo o mesmo padrão de socialismo, de comunismo, das ideias do Marx. Não. Os partidos de direita, eles são diferentes em cada região do mundo, né? Por exemplo, o Trump foi totalmente favorável ao trancar todo mundo em casa, a lockdown, a vacina e coisa e tal. Bolsonaro não. Bolsonaro já teve uma outra visão nessa coisa. Isso foi um fator extremamente importante em 2020, né? Enfim, esse posicionamento em relação à Rússia, por exemplo, é muito diferente. Na Itália, a direita italiana é contrária à russa. O EFD alemão é favorável à Rússia. Então você tem diferenças aí nessas orientações nos vários lugares do mundo, né? Porque o ponto central que eu falo aqui é exatamente esse. O que está mudando nisso daqui? Está mudando é muito mais do que meramente o pessoal esquecendo a época do regime militar e batendo uma saudade dos militares. Não é isso. O que está acontecendo é a informação descentralizada e distribuída que está permitindo as pessoas trocarem ideias diretamente sem ser através da Rede Globo, através de mídia massiva. E com isso as pessoas se descobrem muito mais conservadoras, muito mais de direita do que eram antes. Antes o pessoal tinha essa ideia de que de direita era um xingamento aqui no Brasil porque toda a imprensa brasileira é fortemente de esquerda. Não preciso dar exemplo pra você. Você pode olhar isso, você pode ver isso daí. A Rede Globo só embarcou no impeachment da Dilma quando não tinha mais jeito. Quando já estava claro que a Dilma ia perder mesmo e a economia estava uma bosta. E mesmo nesse momento ainda tinha comentaristas dentro da Globo defendendo a Dilma, defendendo o PT e não sei o que lá. A imprensa é fortemente de esquerda. Quando chegou o Bolsonaro, todo mundo batia no Bolsonaro dia e noite, não tinha uma folga pro cara. O melhor presidente que teve na história do Brasil e a imprensa só batia no cara o tempo todo. Por que isso? Porque houve uma época aqui no Brasil que a imprensa conseguia fazer a cabeça das pessoas. Conseguia fazer com que as pessoas achassem que de direita era um xingamento. As pessoas, lógico, sempre conversaram entre si, mas era uma conversa limitada. Era um grupo pequeno. Ao passo que a influência dessas mídias de massa era muito grande. Agora você não tem mais isso. Agora todo mundo conversa com todo mundo. Por mais que o pessoal queira censurar a internet, fazer projeto de fake news e não sei o que lá, pra de fato destruir as mídias sociais ou dificultar as mídias sociais, eles não percebem que o que mudou de verdade foi isso. Mesmo que acabem com todos os youtubers monetizados e coisa e tal, no final das contas as pessoas vão continuar conversando entre si no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e coisa e tal, e vão continuar se vendo de direita. Esse que é o ponto que está matando a esquerda, não só aqui no Brasil como no mundo todo. A esquerda dependia de uma massificação da informação que não existe mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.